Hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou mostrar para vocês, nos vídeos anteriores eu falei muito sobre edição para casamento. Hoje a turma vem me perguntando muito sobre o processo criativo de produção de filmes institucionais, publicitários, enfim. Então a gente nota que tem uma turma migrando do casamento para esses filmes publicitários. Então eu separei aqui hoje um filme que a gente produziu para um dos nossos clientes. A história de quem a gente ama é também um pouco nossa. Afinal é tanta coisa que se passa junto. Tantos sorrisos. Tantas lágrimas. Tantos sonhos. Que mesmo quando parece que tudo acaba, na verdade só parece. A história continua. Um pouco diferente do que era. Mas linda, como sempre foi. Campo Santo Parque da Paz. Lugar de lindas histórias. E aí eu quero mostrar para vocês o processo inteiro de edição. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas ele vai ser bem interessante porque a gente sabe que edição é um dos últimos processos da produção audiovisual. Mas o interessante é que muita coisa é feita antes para servir a edição. Uma curiosidade em relação a esse filme é que a gente criou ele do zero. Então não teve uma agência fazendo o trabalho de roteiro, de ideia do filme. A gente fez tudo isso. Eu me reuni com a equipe, a gente teve a ideia, desenvolveu o texto, fez o storyboard, fez a gravação, edição, finalização, entregou para o cliente, pronto. Então a gente fez do zero mesmo esse filme. Mostrar para vocês aqui o storyboard. Não considerem ele um storyboard mesmo, tá? Ele é mais... foi mais uma forma de a gente criar uma maneira de mostrar ao cliente a ideia, mostrar o texto e como seriam as imagens, porque o storyboard mesmo, ou ele é desenhado ou simulado em 3D e geralmente ele já mostra os enquadramentos, os movimentos que vão ser executados no filme. Esse aqui era só uma indicação do que a gente poderia fazer, mas logicamente já é uma forma muito bacana de você apresentar para os clientes a ideia do filme, mais do que mostrar apenas o texto, por exemplo. Então aqui a gente já tem várias ações do filme. É um produto difícil de ser vendido, o nosso cliente é um campo santo, é um cemitério e as pessoas até brincam muito com isso. Ah, é difícil fazer, é complicado. Ficam fazendo piadas, dizendo que é complicado. Criar uma história bacana, um filme interessante em relação a esse produto. Mas não é. Se você pegar realmente uma equipe boa, se você se dedicar e tiver realmente uma boa ideia, a gente consegue fazer um filme muito bom, mesmo que o produto seja difícil de vender. Então a gente faz um conceito, desenvolve um conceito interessante e no final das contas o cliente ficou muito satisfeito e a gente também ficou muito orgulhoso do filme que a gente entregou para eles. Então qual foi a ideia central desse filme? Muito simples, era mostrar um relacionamento entre um pai e uma filha. Mas para isso a gente precisava passar por vários pontos importantes na vida da menina e logicamente do pai também. Então desde ela pequenininha, a ela andando de bicicleta, eles brincando, a festa de 15 anos, formatura, casamento e até a despedida do pai. Enfim, a gente tinha esse desafio de criar, recriar essas épocas. Então a gente determinou um tempo. O tempo que o filme termina seria o tempo atual e a gente voltaria no tempo para mostrar essas situações. Então a gente precisou, claro, de um trabalho de produção bem interessante, uma pesquisa de roupa, de como eram as situações. A gente tem aqui uma cena bem interessante de um aniversário e os aniversários que aconteciam lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80 ali, eram bem diferentes dessas superproduções que acontecem hoje. Era coisa feita mais em casa mesmo. Então a gente teve cuidado com isso, a gente teve uma pessoa para cuidar só da parte de produção, para que ficasse tudo bem coerente, bem de acordo com a ideia que a gente estava pensando. Então vindo aqui para o Final Cut, que é o programa que a gente usa para fazer as nossas edições, eu tento fazer essa organização a cada trabalho que a gente faz. Então, por exemplo, eu fiz várias listas aqui que correspondem às imagens que a gente gravou. Por exemplo, as imagens da festa de 15 anos, do aniversário, as imagens do bebê. Então eu tento organizar o máximo possível para facilitar a minha edição. Logicamente, cada um organiza do jeito que quer, cada um faz sua nomenclatura. Então, vindo aqui para a Timeline, a gente tem a faixa de vídeo, essa faixa de efeito aqui, depois no final eu tento falar sobre isso, foi esse efeito meio estilo VHS que a gente aplicou nas imagens, mas isso aqui a gente deixa para o final. As imagens em azul. Em verde aqui, a gente tem a trilha de música, a trilha que a gente escolheu para o filme. Em vermelho, nós temos os efeitos sonoros e em laranja, a gente tem a locução, a voz do locutor. Partindo aqui para o início do filme, eu vou tentar dividir em pequenas sequências para a gente analisar imagem por imagem, tentar analisar imagem por imagem. Então, para ele não começar já em cima de uma imagem, eu coloquei aqui cinco frames sem nada, no preto mesmo. A música começa, mas a imagem só vem depois de cinco frames. A gente tem essa primeira sequência, que são três imagens da personagem ainda criança. A primeira cena é uma cena que ambientaliza, é um plano mais aberto, onde você vê o quartinho dela, vê o berço, o pai chegando para fazer essa ação de tirar ela do berço. Nesse primeiro corte aqui, percebam que a gente deu continuidade à ação dele. O racol aqui foi bem em cima da ação. Vou dar um zoom aqui para ir quadro a quadro. Então, ele está abrindo aqui a cortina e você já vê uma correspondência exata da ação dele no próximo take. Aí você pergunta, eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter adiantado esse take e ter colocado de outra forma, já abrindo? Claro, isso aqui fica muito ao seu critério. Se você quiser dar essa continuidade da ação, você dá. Se não, você dá um pequeno pulo no tempo que a pessoa que está assistindo vai compreender que houve um pequeno pulo no tempo. Então, também funciona. Dessa imagem para a outra, a gente já dá um pulo maior no tempo. Quando eu falo pulo no tempo, eu corto toda essa ação dele pegar ela no berço, colocar no braço e balançar como ele está aqui com ela. Então, eu dou um pequeno pulo no tempo e a pessoa, pela continuidade da iluminação, pela continuidade do ambiente, a pessoa percebe que eles estão no mesmo local. Então, a gente tem essa primeira sequência. Só lembrando para vocês que, em publicidade, esses espaços de televisão são bem curtos. Então, a gente trabalha com 15, 30, 45 e 60 segundos. Essa versão que eu estou mostrando para vocês é de 60 segundos. Então, as imagens, os cortes são bem rápidos mesmo. Então, vocês vão perceber que os takes são bem curtos. Então, aqui nesse começo, a gente tem três imagens e elas têm praticamente o mesmo tempo. Então, essa primeira imagem aqui tem um segundo e sete frames, a segunda tem um e doze e a terceira tem um e oito. Então, elas têm praticamente o mesmo tempo para formar essa apresentação inicial que apresenta o pai e a filha. Aqui embaixo tem um pequeno som, bem baixinho, eu coloquei aqui um som de bebê, né? E a gente tem essa sequência inicial. Da terceira imagem para a quarta imagem, a gente já tem um pulo, tem um lapso temporal bem maior. Então, a gente já tem ela aqui, criancinha de braço e aqui ela já, numa fase marcante, que é aprendendo a andar de bicicleta. A gente já tem um pulo aqui, bem maior no tempo. E para essa sequência da bicicleta, a gente, vou abrir aqui para vocês verem, a gente gravou várias cenas. Então, tem aqui ela subindo, ó. Então, a gente fez vários takes para chegar a esse aqui. E nesse começo, a gente viu que o tempo estava muito curto pela quantidade de imagens. A gente decidiu fazer, deixar só essa imagem mais longa, de quase dois segundos, né? Um e vinte e três. E pretendeu colocar a próxima cena da bicicleta lá na frente, que a gente criou. Mas perto do final do filme, a gente criou um flashback. Não está no storyboard, até adiantando essa situação. O storyboard serve muito para liguear no processo. Mas na edição, a gente mudou muita coisa. Então, eu falo muito sobre isso. O poder que a edição tem de modificar as coisas. Então, é na edição que você vai poder manipular muita coisa. Então, o que tinha lá no storyboard, muita coisa foi respeitada. Mas também foi modificado para a gente contar melhor essa história. Então, essa questão do flashback que a gente coloca lá no final, que eu vou mostrar para vocês, nasceu na edição. Então, a gente achou melhor, nesse começo, deixar só esse take da bicicleta e lá na frente, na hora do flashback, a gente colocar outra imagem da bicicleta. Então, a gente tem várias opções aqui. Tem até umas imagens bem bacanas, que elas estão andando aqui longe. Ficou lindas essas imagens aqui. Esse do pôr do sol também ficou muito bonito. Então, a gente abriu com essa e aqui a gente já começa com a locução. A história de quem a gente ama. Aqui a gente já cria um espaço entre a locução dele. Então, o locutor manda esse áudio para a gente praticamente todo colado. Claro que ele dá as pausas dele, a interpretação dele. Mas, no programa, a gente abre esses pequenos buracos aqui para dar mais ênfase à locução, para a gente ter um respiro entre as falas. Então, ó. A história de quem a gente ama é também um pouco nossa. E aqui nesse corte, a gente pula do videogame para a festinha de aniversário. A gente coloca aqui também efeitos sonoros de palmas. Essas palmas foram captadas lá no local mesmo. E a gente tem mais um trecho da locução. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente cola essa locução dele, então vai ficar meio atrapalhado aqui a primeira frase com a segunda junto com o corte e com o efeito sonoro. A história de quem a gente ama é também um pouco nossa. Então, a gente preferiu deixar, dar esse pequeno respiro aqui para apresentar a próxima imagem com os efeitos sonoros e depois que vem a fala. A história de quem a gente ama é também um pouco nossa. Um fato interessante nesse filme aqui é essa questão do presente. A gente teve a primeira ideia e aí depois surgiu essa coisa de criar um objeto, criar uma situação que ligasse a personagem pequena a ela grande. Então, a gente teve a ideia de inserir esse presente da caixinha de música com a bailarina que isso era muito famoso dos anos 80, 90. Para que o espectador perceba que essa criancinha que ganhou a caixinha de música com a bailarina, quando aparecer ela grande lá na frente, ela já adulta lá na frente, quem assiste já percebe que é a mesma pessoa só o tempo que passou, mas ela guardou a caixinha. A caixinha é a mesma lá do começo. Então, a gente inseriu essa cena do presente aqui. Para inserir a cena do presente, a gente teve que criar a festinha de aniversário. Então, voltando aqui para a edição, a gente tem um plano aberto que mostra toda a festinha de aniversário para a gente introduzir a situação e aí depois a gente vai para um plano mais fechado onde ela recebe o presente do pai. Aqui a gente tem uma sequência que é ela abrindo o presente. Então, ó. Aqui a gente já criou um espaço maior entre essa frase do locutor e a seguinte. Então, ó. É um pouco nossa. Afinal, é tanta coisa que se passa junto. Adicionamos um pequeno efeito aqui de papel rasgando, ó. Afinal, é tanta coisa... Só um detalhe aqui. Vocês percebem que aqui a música sobe. A gente dá esse espaço, a música não continua baixa. Ela dá uma pequena subida aqui. Então, na hora que o locutor fala, a gente baixa um pouco. Ó. Aqui tem uma baixa da música. E aqui na frente, na hora que ele para de falar, a gente tem... O que a gente chama aqui de sobe som. Eu acho que todo mundo que é dito deve chamar esse termo também vem de sobe som, ó. Tem um pouco nossa. Afinal, é tanta... Quando ele volta a falar, a gente baixa novamente e depois sobe. Então, a gente vai criando essa separação da fala dele. Então, é importante que o texto do locutor seja mais curto, menos tempo, do que o que você tem disponível para editar, que você pode trabalhar com a música. Afinal, é tanta coisa que se passa junto. Tantos sorrisos. Essa sequência aqui, ela é maior, porque exatamente a gente precisa introduzir a questão da bailarina. Então, a gente tem um... Sai dela abrindo aqui para um take de close da bailarina. Depois, mais uma imagem. Dessa vez, um pouco mais aberta, mostrando só o detalhe do rosto dela. Ela fascinada pelo presente. E depois, o pai chega aqui. Afinal, é tanta coisa que se passa junto. Tantos sorrisos. Tantas lágrimas. Esse corte aqui já é um corte bem maior no tempo. E aqui, a gente usou o recurso do Match Cut, que é um corte de semelhança e ele ajuda ao espectador perceber pela semelhança das imagens, da situação, que são as mesmas pessoas ou é a mesma pessoa que deu um pulo no tempo e corresponde por causa do movimento e da situação. Então, a gente tem aqui ele dançando com ela no quarto e a gente já pula aqui para a festa dos 15 anos. Um movimento bem parecido. Tantas lágrimas. Tantos sonhos. A festa de 15 anos, a gente explorou em duas imagens. Uma mais aberta e uma mais fechada. Tantas lágrimas. Tantos sonhos. E aí, tantos sonhos. 15 anos é um sonho. E a formatura também. Então, aqui a gente já tem a semelhança dela. A gente já apresenta para o espectador ela na versão adolescente e ela já na questão da formatura. Inclusive, nessa cena da formatura, a gente conseguiu sair com um corte bem interessante. A gente usou o fotógrafo e a questão do flash, do efeito sonoro para fazer um corte para a próxima situação que seria o casamento. Então, a gente tem o primeiro corte importante aqui que foi esse corte de semelhança, o match cut para pular de uma fase maior dela, a fase de criança para uma fase adolescente. E a gente usa o clique do fotógrafo para pular para o casamento dela. Então, isso é bem interessante. É um corte mais criativo. Você usou um efeito sonoro e você usou um grafismo que é essa questão do flash. O flash quando explode fica tudo branco. E aí, a gente usa esse branco para fazer o corte. E aí, a gente entra na sequência do casamento. E essa sequência é um pouco maior em relação às outras porque é uma sequência importante. Porque é ela que vai criar a virada do filme. E a última imagem dessa sequência é exatamente um close do pai. E aqui, a gente tem um momento de virada do VT. A gente tem um momento em que a gente sai do passado e vai para o presente. Sai de uma recordação e vai para o presente. E graficamente, além do fade branco que a gente usou aqui, tem uma diferença completamente da estética das imagens. Aqui, a gente tem a imagem 4x3 no estilo VHS até com esses pequenos riscos, né? Da fita VHS. E a gente sai para uma imagem limpa 16x9 que ocupa a tela inteira. Então, graficamente, a gente tem duas situações aí. Primeiro, o fade branco e a diferença estética das imagens. Logicamente, que eu precisava de mais para aumentar esse sentimento de mudança. Então, vocês percebem que a música dá uma caída nesse momento. Tudo acaba. Na verdade, só aparece. A história... E a música passa por esse momento de tranquilidade. Então, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Então, isolando só a trilha aqui para a gente ver, uma das coisas que me ajudou muito na procura dessa trilha foi exatamente o gráfico dela. Então, pela waveform da música, vocês percebem que ela vem subindo e aí ela dá essa caída brusca aqui e depois ela sobe de novo. Isso me ajudou muito na procura da trilha exata para esse filme porque não foi uma trilha feita especificamente para o filme. A gente procurou no Soundstripe uma música que coubesse perfeitamente nesse filme. Então, a gente sabe que essa pesquisa de músicas demora um pouco, mas essa questão de que eu queria uma mudança brusca na música me ajudou muito nessa busca por ela. então, quando eu bati o olho no waveform dessa música aqui, eu disse pô, essa música pode funcionar. E aí, realmente, ela funcionou perfeitamente porque ela sobe, ela cai e depois ela retoma de novo e acaba. Ela tem um pouquinho mais de um minuto, até um minuto e cinco segundos. Então, o que a gente fez aqui? Em determinado ponto dela, eu fiz um pequeno corte aqui, nesse localzinho para que ela coubesse perfeitamente no minuto. Então, deixa eu dar um play aqui. Então, não se percebe esse corte, esse ajuste. Então, essa transição, essa mudança, ela tem que ser evidente para quem assiste. Não só graficamente, não só através de imagens, mas quando a música, os sonhos ajudam, torna essa mudança muito mais fácil, muito mais perceptível para quem assiste. Então, vocês podem perceber a grande mudança da trilha. Mesmo quando parece que tudo acaba. Na verdade. A gente colocou aqui também som daquele aparelho que mede o batimento cardíaco para ficar mais evidente que era um hospital ainda mais, porque a gente não queria usar o rosto do nosso personagem, só esse detalhe de mão e a gente vem para as cenas do Campo Santo. E essa sequência é muito importante porque é a sequência que vende um pouco da empresa. Então, se a gente for perceber, essa imagem aqui, ela ambientaliza o local, ela mostra o local, ela vende um pouco da empresa exatamente nessa imagem. E essa sequência é chave para o nosso filme. Por quê? Porque a gente volta para o presente e depois a gente vai para o passado de novo. Então, depois dessa cena do hospital aqui, a gente tem um detalhe da caixinha e essa caixinha já faz conexão direta com a caixinha que foi apresentada lá na festa de aniversário que ela recebe do pai. A gente volta com a caixinha aqui. Isso, para quem assiste, fica mais visível ainda que é a mesma pessoa. É a criança que se tornou adulta e está aqui visitando um pai. e a gente volta para o detalhe dela abrindo a caixinha e a gente vem para um close do rosto da atriz e a gente apresenta ela realmente adulta. Depois disso, mais um take com detalhe da bailarina. A história continua um pouco diferente do que era, mas linda. E essa cena aqui, ela é muito importante para a gente terminar essa sequência. Porque a gente percebe que a atriz não está com semblante de tristeza. Ela está mais tranquila, está mais feliz pelos bons momentos que eles viveram juntos. Então, essa imagem que ela levanta o rosto e deixa o olhar um pouco mais pensativo, ela fica com um semblante mais pensativo, isso nos dá o gancho de a gente voltar com o fade branco. lembra que eu falei que a gente entrou na sequência, a gente saiu do passado para o presente com o fade branco, com esse grafismo do fade branco e a gente volta para o passado de novo com esse grafismo do fade branco e a expressão dela nos dá o gancho de entrar para essa sequência aqui e a gente parte para a sequência final do filme que é uma sequência de flashback. São imagens que remetem diretamente às imagens do começo, então aqui as imagens dela criança, ela com o pai em outra imagem da bicicleta que eu acho essa imagem lindíssima, inclusive a gente não usou ela no começo para usar aqui no final, como eu falei para vocês, essa sequência do flashback ela não estava prevista no storyboard, quando a gente começou a editar que a gente percebeu que ficaria muito bom e facilitaria mais o entendimento e ficaria mais emocionante se no finalzinho a gente colocasse esse flashback, esse retorno às memórias dela. Então a gente tem aqui também imagens, mais detalhes da festinha de aniversário, do casamento, da colação de grau e aí sem usar de novo o recurso do fade branco a gente corta seco mesmo aqui, o filme é fechado com a caixinha fechando e uma coisa interessante aqui, percebam que na hora que a caixa fecha a música também acaba e aí entra a marca do cliente, entra a marca do Campo Santo e a voz do locutor entra sem música alguma. Como sempre foi, Campo Santo Parque da Paz, lugar de lindas histórias. Então o fechamento da caixa serviu perfeitamente para fechar a música e encerrar o filme. Parque da Paz Lugar de lindas histórias E aí o filme está pronto e eu preciso falar para vocês algumas curiosidades em relação a esse filme. A primeira delas é em relação ao tempo. 60 segundos não dá, não é muito tempo para você contar uma grande história. Então lembrem-se que isso já é uma das características da edição. Se a gente tem pouco tempo e a gente vai ter muita imagem, um volume grande de imagens na edição, essas imagens vão ter que ser curtas, vão ser ações mais curtas, mais ações que passem algum sentimento. Por exemplo, essa imagem da bicicleta, a gente tem essa ação. Ela está olhando para os pés com um pouco de medo de andar e aí começa a andar e olha para o pai e sorrir. Então é uma imagem que tem começo, meio e fim e se resolve. É uma ação curta, essa imagem tem menos de dois segundos, mas passa um sentimento para quem está assistindo. Então imagina colocar essa imagem de outra forma aqui. Eu atrasei um pouco ela. A gente tem até essa questão dela tentando se equilibrar, mas a gente não tem a satisfação dela em estar sendo ensinada pelo pai. Então isso modifica e muito o sentimento da imagem. Nesse pouco tempo colocar uma ação que se resolva por si só. Outra coisa que é importante falar. Esse filme não teve um orçamento gigantesco não, inclusive foi um orçamento bem reduzido. A gente não podia gastar muito porque realmente a verba era curta e a gente precisava resolver. A gente tinha uma grande história para ser contada, uma história que se passava por várias épocas, por várias situações de vida e a gente teve que fazer isso através de várias soluções fotográficas. Por exemplo, na festa de 15 anos, eu vou abrir aqui as imagens, imagina se a gente vai alugar um clube para encher de gente, para fazer uma valsa com várias pessoas envolvidas. Isso custaria muito caro. Então o que a gente fez aqui? É a garagem da casa que a gente alugou para fazer boa parte das imagens desse filme. Aqui a garagem a gente alugou um globo, colocou umas pessoas atrás, inclusive pessoas que foram usadas em outras situações. A gente colocou essas pessoas em meia luz. Aqui é melhor de ver. essas pessoas não aparecem muito e um pouco de fumaça para dar esse ambiente de valsa. A gente pegou e colocou duas pessoas aqui na frente. Então a imagem, quando é colocada no canto certo, ela dá uma impressão de que era um clube com várias pessoas. Então, logicamente, a gente não ia usar uma imagem muito aberta, um plano médio conseguiu resolver. Aqui também, a gente tem a situação, a cena da formatura. imagina a gente simular uma festa de formatura. Ia ser muito complicado, ia ser muito caro e ia desprender muita energia. Então, já que não vai ter a formatura, a gente pode fazer a situação da colação de grau, ela com o pai satisfeito tirando foto. a gente foi no estúdio de um fotógrafo fundo branco com a cadeira dos formandos que faz essas fotos para colação de grau e só três pessoas, o pai, a filha e o fotógrafo. Então, foi uma solução também. Questão do casamento, se a gente fosse fazer na igreja, alugar a igreja, encher a igreja de gente, iluminação da igreja, enfim, a gente preferiu fazer ao ar livre com cenas mais fechadas que não envolvessem muita gente, só alguns figurantes aqui por trás. Então, se você conseguir enxugar a produção e através desses truques de fotografia, essas soluções fotográficas, a gente consegue fazer um filme com um orçamento mais baixo. Outro take aqui, essa imagem do hospital, isso aqui não é no hospital. Imagina aí, conseguir a autorização de filmar no hospital, num quarto, além de ter que deslocar toda a equipe, essa imagem também foi feita na casa que a gente usou para fazer todas as imagens do filme em geral. Outra coisa interessante aqui, nesse comecinho, aqui, quando a gente conseguiu montar a cena, quando a bebê acordou, o sol já tinha caído, já era mais de 5 horas da tarde, 5 e meia, sei lá, já estava bem escuro, então a gente teve que fazer do dia à noite, então a gente colocou uma grande luz aqui por trás e aí simulou a luz do dia, então realmente parece que é dia. Então assim, é muito bom você trabalhar com um grande orçamento, com um orçamento bom que envolva várias pessoas, que você não tenha limites para a sua criatividade. outra situação é quando você trabalha com recursos mais escassos, mas mesmo assim, quando você tem uma equipe boa, quando você entende de algumas sacadas, tanto de roteiro, quanto de fotografia e de edição, o resultado sim, fica muito bom. Eu preciso falar também um pouquinho sobre a questão da locução, as pessoas me perguntam onde eu consigo as vozes. Dependendo do orçamento do filme, a gente consegue uma voz boa, com um bom profissional, com interpretação muito boa, como essa daqui, nesse site aqui, no Clube da Voz. Então, aqui tem uma cartela gigantesca de profissionais, de locutores, são locutores de nível nacional, então são pessoas que fazem comerciais para o Visa, para a Chevrolet, para grandes empresas. Então, você é só entrar aqui e solicitar o orçamento passa o texto para essa pessoa, ele grava, você manda, direciona a forma como quer que ele interprete, passa um pouco. Eu passei, nesse caso aqui, eu passei o roteiro para o locutor, para ele sentir, enfim. E antes de terminar, mostrar para vocês aqui como é que a gente fez esse efeito de VHS nas imagens, uma coisa bem simples. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi conseguir esse vídeo aqui que mostra os defeitos da fita VHS, essa textura do VHS, isso aqui eu consegui no YouTube, só você botar VHS Glitch, VHS Effect, que vão ter vários vídeos lá, você baixa. Eu coloquei em cima da imagem e apliquei aqui na parte de composição aqui, normal, eu botei adicionar e coloquei 30% da opacidade. Se eu coloco isso aqui 100%, fica muito alto. Então, está aqui a imagem do VHS, eu baixei aqui para 30% e coloquei adicionar que ele tira mais do preto. Depois, eu apliquei vários efeitos na imagem para deixar ela, deixa eu tirar os efeitos para vocês verem como era a imagem. Então, a imagem estava aqui, depois dos efeitos ela ficou assim. Eu apliquei um pouco de ruído para deixar a imagem mais granulada. coloquei também um pequeno desfoque muito baixo mesmo de 2%. Aqui, se eu colocar 20%, por exemplo, fica muito forte. Então, um pequeno desfoque porque as imagens de VHS não eram tão nítidas como as imagens que a gente tem hoje. Coloquei um pouco de sharpen para definir as bordas desfocadas. Então, vocês podem ver aqui que fica um pouco mais focado nessas bordas, mas o meio fica mais desfocado. Esse efeito que tem no Final Cut Bad TV que ele cria essas linhas em toda a imagem, dá uma textura de linhas. Deixa eu tirar aqui, tá vendo? E esse efeito aqui de prisma que deixa a imagem com essa aberração de cores aqui, esse azul, esse violeta. Então, deixa tudo muito parecido com o look que era as fitas antigas de VHS. Cropei um pouco das laterais porque o aspecto da VHS era 4x3. Então, fiz esse aqui, e aí peguei esse efeito e saí copiando para todas as outras imagens, logicamente, menos para as imagens do presente, que são as imagens normais que a gente tem no filme. Bem, então é isso. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas é necessário para que eu possa mostrar o máximo possível do processo de edição. Eu realmente abri a timeline do jeito que ela é, mostrando todos os detalhes e não só de edição, também uns pontinhos da produção, da forma como a gente filmou, porque no final das contas a gente sabe que tudo isso serve para a gente construir uma boa edição no final. Então, se você gostou desse vídeo, eu não queria que ficasse só para você. Compartilhe esse material com outra pessoa e claro, dependendo dos comentários, das curtidas, eu vou fazer sempre que a gente tiver uma produção interessante como essa, eu vou mostrar o raio-x da edição dela.